Você não pode falar, ah, eu amo a Cristo. Você tem que falar? Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque ele morreu comigo. De novo, ah. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque ele morreu por mim. Os homens amam a Cristo. Sim, amamos a Cristo. E vocês amam a Cristo. Porque ele morreu por nós. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Porque ele morreu por mim. As mulheres amam a Cristo. Sim, amamos a Cristo. Vocês amam a Cristo. Porque ele morreu por nós. Ah, eu amo a Cristo. 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 Porque ele morreu por mim. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo.